Está com o programa Odorico Carvalho, é ao vivo, direto aqui do Morro da Mariana E eu vou cantar as músicas aqui pra vocês, se eu acertar, vamos lá Ela dormiu no calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho Algum tempo atrás, pensei em te dizer Que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Daquele amor a sua maneira Perdendo meu tempo a noite inteira Não mandarei cinzas de rosas Nem penso em encontrar os nossos segredos Daquele amor a sua maneira Perdendo meu tempo a noite inteira Não mandarei cinzas de rosas E nós que nem sabemos quanto nos queremos Que nem sabemos tudo que queremos Como é difícil o desejo de amar Você que nunca soube quanto eu quis Que não me coube, não me viu raiz Nascendo, crescendo, crescendo nos terrenos seus Eu da janela olhando a luz Eu da janela olhando a lua Perguntando a lua Onde você foi amar E nós que nem sabemos E nós que nem sabemos nos querer de vez Estamos sós laçados em dois nós Um quer meu beijo, outro lábio seu Não sei sair cantando sem cantar você Não sei contar, mas conto com você Não sei seguir, mas vou seguir você Queria que assim, sabendo se a gente se quer Queria me rimar no teu colo, mulher Vencer a vida de onde ela vier Ganhar o meu, chegar no chegar seu Dá de mim o homem que é seu Ganhar o seu, chegar no chegar Dá meu, dá de mim o homem que é seu Aú, o o o, a Auu, o o o, o o a Aú, o o o a Música gravada pelo meu querido Vavá Ribeiro, né? Obrigado. Depois de tudo que você me fez, eu tenho mais é que me convencer. Que o nosso amor não tem mais jeito, vou tentar me esquecer. Pois se um dia algo bom surgiu, tenho certeza há muito já morreu. E eu não quero procurar culpados, pois agora eu sou mais eu. Eu não vou ficar sozinho, só porque você se foi, vou seguir o meu caminho. É demais para nós dois, não vou chorar, eu quero ser feliz, não vou mais sofrer. Meu coração me diz, eu não vou ficar sozinho. Só porque você se foi, vou seguir o meu caminho. É melhor parar nós dois, não vou chorar, eu quero ser feliz, não vou mais sofrer. Certo dia me deu a mania de beber as águas do mar. Com todos os seus navios, seus mistérios e uma sereia ao luar. Caíram na boca da noite e era uma vez teu olhar. Caminhando no oco do mundo, falando mentiras pro tempo voltar. Pro tempo voltar. Certo dia me deu a mania de beber as águas do mar. Com todos os seus navios, com todos os seus mistérios e uma sereia ao luar. Caíram na boca da noite e era uma vez teu olhar. Caminhando no oco do mundo, falando mentiras pro tempo voltar. Pro tempo voltar. Sou passarinho que não sabia nadar. Ando atrás do peixe vivo, que me ensinou a nadar. Sou um cavalo marinho, que não sabe galopar. Ando atrás do passarinho, que me ensinou a nadar. Certo dia me deu a mania de beber as águas do mar. Com todos os seus navios, com todos os seus mistérios e uma sereia ao luar. Caíram na boca da noite e era uma vez teu olhar. Caminhando no oco do mundo, falando mentiras pro tempo voltar. Caminhando no oco do mundo, falando mentiras pro tempo voltar. Caminhando no oco do mundo, falando mentiras pro tempo voltar. Praticamente todas as semanas a gente escolheu uma aqui. E não acaba nunca, porque Picos é realmente um celeiro de mulheres bonitas. Agora, esta semana, a gente encontrou uma que é uma modelo preparada. Pela beleza, pelo porte. Ela tem 14 anos. 1,71m. Para você ter uma ideia. E tem todo o jeito de manequim para trabalhar nas passarelas do Brasil e do mundo. Nós vamos primeiro ver aqui no palco. O que eu chamo aqui no palco logo? A Carol Dark. Vamos aplaudir aqui. Carol Dark. Tudo bem, Carol? Bem-vinda. E vamos assistir aqui o clipe que ela gravou essa semana. Esse clipe foi gravado lá no canteiro verde. Com imagens de Alias de Castro, porque ele não perde uma. Ele pode estar doente, mas nem a garota da semana ele vem. E imagens, portanto, do Alias de Castro. Tivemos a edição de Eberson Souza, produção de Valtânia Moura. E nós vamos ver agora aqui na telinha esse clipe maravilhoso da Carol Dark. Vamos ver. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Muito bem, muito bem. Vamos mostrar ali, dá para pegar ali. Quem é que está aí, é teu pai ou tua mãe? Tudo bem? Tudo bem. Quem está aí? Meu pai, minha mãe, minha amiga, minha tia, pai, meu irmão. Agora, me traz um banquinho aqui para eu ficar na altura dela. Tem que fazer como o Galvão Buen, né? Que fica no banquinho aqui. Tudo bem, Carol? Tudo sim. Você mora em que bairro? Eu moro no Parque de Exposição. Parque de Exposição, né? E você me dizia que não gostaria de ter essa altura, é? É, é um pouquinho mais vasto, mas está bom. Todo mundo nesse país, toda menina quer ter essa altura e esse porte, né? E ela reclamando, né? Você faz o quê? Estuda, trabalha? Eu estudo. Estuda onde? Faz o quê? No Mário Martins, primeiro ano. Primeiro ano. Pretende ser o quê? Eu pretendo a carreira de Direito. Ótimo. Bom, o Brasil vai perder uma modelo, viu? Porque... Não, falando sério, você tem todo o porte de uma modelo, é linda, viu? Parabéns pela beleza, desenvoltura e tudo. Gostou de fazer o trabalho ou não? Gostei, sim. Foi, né? Olha aqui, aqui tem um CD com o teu clipe, para você mostrar para os netinhos aqui há um bocado de tempo. Tem as fotos, viu? Obrigada. Todas as fotos, você escolheu algumas aí. Obrigado por ter participado e queremos agradecer também a sua família, seu pai, sua mãe, por ter permitido. Está bom? Está certo. E tudo de bom para você. Obrigado por ter vindo. Obrigada. Vamos aplaudir aqui. Espera aqui, eu vou tirar uma foto aqui, Marcos, com ela. Faz outra que eu não ri direito, não. Agora sim. Obrigado, Carol. Tudo de bom? Programa Odorico Carvalho ao vivo. Queria lembrar para vocês que na próxima sexta-feira a gente terá mais um grande programa Odorico Carvalho. Continua o quadro Novos Talentos. Vem o Franciel Santos e sua galera para acompanhar aqui, um grande violonista. E outras atrações. Você que quer participar do Garota da Semana também, pode procurar aqui a Valtânia ou o Marcos Valério pelo 3421022. E você que quer participar desse quadro, é o mesmo telefone, mesmo endereço, quadro Novos Talentos. Daqui a pouco as fotos de hoje estarão no Facebook. O que se criou, a cada 76 invernos, uma visita e lindas paz, dizem que é coisa do inferno, é obra.